Bom, sejam bem-vindos a mais um Video Corre! Eu sou a Dan e eu sou o Rafa E hoje falaremos um pouco de um alerta, né? Ouvi o Rafa falando aí com muita gente que perguntou pra gente se deve vir pra cá, se não deve vir pra cá como se comportar com tudo isso e a gente achou interessante passar essa mensagem pra todo mundo, né? Sim, então é como a Dan disse muita informação está sendo pedida não somos especialistas, não somos médicos, não somos viólogos, enfim mas vivemos isso e estamos vendo tudo acontecer então a gente passa o que a gente pode de informação pras pessoas que estão interessadas em saber muita gente nos perguntou como está o mercado o que está acontecendo no mercado se está faltando comida ou não nessa história toda, como nós fizemos muitos stories no Instagram quem nos segue lá já viu quando começou toda essa história foi num domingo e simplesmente lotou o mercado e esvaziou as prateleiras farinha, macarrão e molho de tomate foram as primeiras coisas que faltaram que foi comida, né? que foi comida como bate o desespero, digamos assim a gente pensa em comida o nosso conselho, né? sim ir no mercado e já comprar coisas a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? sim lógico que até passar por todo esse processo de fechar o mercado e tal é mais complicado mas é melhor prevenir do que remediar, tá? e assim, tendo alimentos a mais em casa depois você acaba usando alimentos não perecíveis, né? sim, é melhor ter em casa e não precisar precisar do que precisar e não ter porque é aquilo uma das primeiras coisas que geralmente as pessoas vão comprar é comida são comidas não perecíveis coisas que... um atum em lata uma farinha que você pode fazer pão pode fazer outras coisas pode reaproveitar então geralmente é um foco um macarrão que dura muito então uma das coisas que as pessoas vão primeiro comprar é alimento Outra coisa, aqui a gente bebe muita água de torneira, tá? então tem gente que sente o sabor o Rafa mesmo sente o sabor e prefere comprar água eu já bebo as vezes mais da torneira mas no Brasil não é uma coisa que que a gente possa se dar esse luxo, né? digamos assim então tem gente que tem filtro em casa mas quem não tem filtro em casa já também é... comprar água deixar a mais ou aqueles galunzões ou água aí eu não sei como cada um compra, né? uma outra coisa já comprar agora porque os preços começam a aumentar né? então lógico mais procura preço aumenta infelizmente a gente sabe que isso no Brasil é uma prática muito difundida ou seja, as pessoas efetivamente fazem isso mercados quando veem que alguma coisa está saindo muito aumenta muito o preço a gente já viu tomate chegar a 14, 15 reais o quilo já vimos feijão chegar a 14, 15 reais o quilo estamos passando por um momento em que comida assim, a gente não sente mais falta por exemplo, uma prateleira vazia até tem vez ou outra um pouquinho mas não como... não como no início quando deu o boom na notícia, tá? a gente está passando agora por um momento que... tá faltando uma outra coisa porque começaram a querer desenfentar tudo todo mundo... com medo com medo porque o contágio está aumentando assim... drasticamente drasticamente então todo mundo chegou assim... num... num ápice de comprar álcool clora cloro máscara e... álcool em gel álcool em gel e luva e luva então assim... não tem mais gente... não tem mais nos mercados e o Rafa foi procurar pela internet ele não... certeza que a gente vai achar pela internet também não tem inclusive é... é o ponto que eu queria chegar ele achou um álcool por... é... tava 97 euros 250 ml não era nem um litro então não é só no Brasil que assim... o preço aumenta de um jeito assim... drástico né? a gente tá... tá vendo isso aqui também... é... então a gente... a gente conselha de já comprar tudo isso porque a gente acaba usando depois de qualquer jeito vai ser usado ah... não faltou no mercado beleza... na próxima compra você não vai precisar comprar porque você já tem em casa você já vai ir no mercado fazer uma compra compra 2, 3 pacotes a mais de farinha compra 2, 3 fardos de água a mais compra um pouco mais de álcool 2, 3 litros a mais não custa nada mas... lógico é... não vai fazer uma compra também de 500 kg de farinha 500 litros de água porque também... eu faço não, mas assim... brincadeiras a parte a gente tem que lembrar sempre de uma coisa é melhor ter e não precisar do que precisar e não ter não custa nada vai lá, compra 2, 3 pacotes de farinha e tem em casa a gente não sabe o dia de amanhã a gente viu muito isso acontecer de um dia pro outro sumir tudo de algumas horas no mesmo dia sumir tudo repuseram depois mercado não fechou não vai fechar porque o mercado é uma das coisas que não se fecha em situações como essas vai ter comida vai ter coisa graças a Deus o Brasil é um país que tem muito alimento tem muita coisa no mercado são mercados grandes então assim... é... tenho só a precaução de ter uma reserva ter uma reserva em casa é isso então... o que a gente realmente sentiu falta aqui e que a gente recomenda que às vezes também é uma coisa que talvez possa vir a faltar mas as pessoas vão repondo depois farinha macarrão atum isso na parte de alimentos olhem isso gente a gente veio fazer compra tudo zerado tudo zerado nada nada não tem nada olha a cara do rato e agora? olha a parte do macarrão olha a parte do macarrão gente triste olha isso tudo vazio tem um outro lógico mas tudo vazio comparado ao normal comparado ao normal ontem a gente não veio não tinha farinha hoje tem algumas mas bem pouco o Rafa vai pegar na parte de alimentos água graças a Deus nunca faltou uma coisa que nunca faltou no mercado então a gente desde que iniciou tudo isso nunca faltou faltaram sim muitas verduras e legumes por aqui a gente viu muitos mercados sem frutas e sem verduras e sem legumes inclusive hoje a gente encontra ainda algumas bancas dentro do mercado aquelas bancas de frutas e verduras muitas vazias mesmo depois de quatro semanas que começou tudo isso isso sendo uma coisa perecível querendo ou não você tem que comprar ali na hora e já consumindo não uma coisa que você possa guardar mas falta também a gente sentiu muita falta disso na parte de produto de limpeza álcool gel o cloro que é a muquina que a gente chama aqui e o álcool normal pessoal aqui a gente está mostrando a situação das prateleiras de álcool em gel em teoria seria isso daqui temos ainda esses desinfetantes médicos que é pra desinfetar coisas básicas mas álcool em gel água oxigenada zerados não temos não se acha e aqui a área do álcool líquido álcool normal também zerados então assim nós temos ácidos ácidos brilha vidro desinfetante mas nada de álcool e também a muquina a muquina também é um desgraçador como se chama e aqui também não temos a muquina aqui na verdade nada mais é do que cloro é um produto a base de cloro também pra desinfetar e zerado então assim são coisas que nós sentimos falta e não encontro em lugar nenhum e luva, máscara luva e máscara que todo mundo precisa usar uma outra dica que a gente dá também falar, perguntar pro mercado quando chega a reposição dos produtos então a gente começou a fazer isso né e deu certo inclusive a gente vai tentar achar o álcool gel ainda a gente perguntou quando que chega os produtos eles falaram então a gente vai tentar ir no horário que eles estão repondo as coisas outra coisa estamos falando nossa experiência aqui o que a gente tá encontrando que que faltou pra gente que a gente sentiu falta nossa experiência aqui no Vêneto em outros lugares a gente tá vendo que está até pior e na Austrália por exemplo a gente viu quem tem acompanhado aí os jornais muita gente brigando por papel higiênico gente não tem papel higiênico não existe eu vi uma menina que eu conheço uma conhecida que fez no Instagram um history que ela ganhou papel higiênico do trabalho dela e uma outra amiga minha que mora lá que disse que não tem que ela tá desesperada contando o que ela tá usando de papel higiênico com o marido dela então assim, a gente tem que ficar atento porque na Austrália mesmo se fosse dar uma dica da Austrália eles falaram pra comprar papel higiênico então assim, uma outra dica que a gente dá é pegar a nossa experiência que né estamos aí um pouquinho avançado mas também ver o que falta em outros países que também tá passando pelo coronavírus e que tá sentindo falta de alguma coisa então a nossa listinha a gente passou aí pra vocês nossa dica, nossas experiências que a gente tem passado aqui é Austrália né e se vocês verem alguma outra pessoa que faz history no Instagram que mora em outro país pergunta fiquem de olho nos jornais o que tá faltando faz a listinha e já vai pro mercado e já se antecipa de tudo isso tá bom? porque quando o problema bate na sua porta e começa a apertar mais a gente se dá conta do que a gente precisava que nem eu e o Rafa a gente não tá achando álcool é um exemplo assim, tá bom? mas a gente quis dar essa dica pra vocês a gente quer ajudar a gente tá aqui pra ajudar qualquer coisa manda mensagem pra gente qualquer coisa manda e-mail estamos aí disponíveis pra compartilhar experiências tudo que vocês precisarem saber lembrando sempre que a nossa experiência não é a verdade no sentido de que? é a nossa verdade não é a verdade de todo mundo uma pessoa que mora na Lombardia tá tendo uma outra experiência do que a gente tem uma pessoa que mora aqui no Vêneto mas em outra cidade tem outra experiência que a gente tem então é aquilo que a gente vive e é muito importante a gente adquirir informação e aqui é o que a gente tá fazendo a gente tá informando o máximo possível é... pra precaver não é pra criar pânico não é pra... lembrando sempre o quê? não é pra sair correndo adoidado no mercado pra comprar se você já tá indo no mercado compra um pouquinho a mais só isso só isso não precisa sair correndo se matar porque não vai faltar todo mundo tem a mentalidade que vai ter as coisas sempre e o mercado não se fecha então vai com calma compra as suas coisas tenha uma reserva em casa que é o mais importante sim aqui o Rafa falou isso de cada região na verdade a gente tá com um decreto pra toda a Itália mas tem áreas com foco maior do coronavírus e o próprio município pode se basear no que foi falado pra toda a Itália porém ser mais rigoroso então tem o decreto base que serve pra todo mundo e os municípios mais rigorosos porque ele já tá muito mais forte e outra coisa sempre andar com álcool em gel na bolsa aquilo tudo que a gente sabe já de gripe, de resfriado aqueles cuidados que a gente sabe as vezes a gente acaba esquecendo da base né de aplicar na prática aquilo que a gente já sabe mas voltar a aplicar isso que a gente aprende quando pequeno tá bom? lavar sempre as mãos andar com álcool gel ter um cuidado ter um cuidado de espirrar na mão espirrar no cotovelo na dobra no cotovelo ter todo esse tipo de cuidado tá? espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa vem em contato com a gente pode falar a gente tá à disposição sempre sim tchau tchau e até a próxima tchau tchau